Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, acabou de ser lançado a atualização da versão 12.30 Ela foi liberada às 3 horas da manhã, né? O horário não ajuda muito, mesmo assim Tô aqui trazendo todas as novidades para vocês E como se trata de uma atualização massiva, muitas coisas foram encontradas dentro dos arquivos do jogo E pra começar esse vídeo, eu quero falar das skins vazadas Hoje, 7 skins foram encontradas nos arquivos, nenhuma delas dá raridade lendária Porém, duas são da raridade épica Uma se chama Hitman, que é esse cara, né? Que tem uma mira na testa e também no peito E lá no canto dá pra ver o símbolo de skin reativa E manos, eu acho que vai mostrar a contagem de kills que você faz na partida, tá ligado? Já que ali na mochila dá pra ver que tem o número 0 Então eu acho, né? Que esse skin vai marcar as kills que você tem na partida Uma parada que será muito bacana, de qualquer forma, né? Não é confirmado isso E a outra skin épica encontrada se chama Bambam Que é esse monstro, né? Vou dizer assim, de chocolate Que, claro, tem relação com a pasta e como se trata de uma skin épica Vai custar 1.500 V-Bucks na loja Apenas uma skin da raridade rara foi encontrada O que é uma novidade, né? Porque geralmente muitas skins raras foram vazadas A skin rara encontrada dessa vez se chama Redux Eu acho que é assim que se fala Que é esse cara, né? Todo estiloso Quem gostou da skin, obviamente, vai custar 1.200 V-Bucks E as outras 4 skins encontradas, todas elas, são da raridade em comum Tem a skin do Boxer, que é esse cara, né? Vestido de caixa Que eu achei muito bacana E também tem sua versão feminina Que se chama Boxer, né? Que também é a mesma coisa Tem uma caixa na cabeça e no peito aí da personagem Tem também a skin da Stella, né? Uma skin que eu achei muito, muito bonita Que é a versão de Coelhinha da Páscoa Já que já tem essa skin na versão de Halloween Lançada lá em 2018 E agora, né? Vai ter a versão da Páscoa Muito da hora E a última skin encontrada, mano, eu sinceramente Achei sensacional É a skin chamada Quacklin Que é essa patinha aí, mano Que tem 4 estilos diferentes Da cor amarela, azul, verde e vermelho E é uma skin comum, né? Ou seja, vai custar apenas 800 V-Bucks Eu acho, mano Que eu vou comprar essa skin na conta Porque eu achei muito, muito da hora mesmo E claro que como algumas skins foram vazadas Algumas mochilas foram vazadas também Duas delas são da raridade épica Uma chamada Hitme E a outra Chocoshell, né? Que claro, são das skins épicas E a última mochila encontrada É da raridade rara, né? Que é da skin rara Chamada Bionic Rayleigh Como dá pra ver aí Ou seja, nenhuma skin da raridade incomum Que eu falei agora há pouco Possui mochila, ok? E como sempre, algumas picaretas Também foram encontradas nos arquivos Duas delas são da raridade rara Uma chamada Fire in Line E a outra Box Basher Essa aqui, né? É clara, do conjunto das skins de caixa Que eu falei antes E a outra picareta vazada É da raridade incomum Chamada Bionic Synapse Como dá pra ver na tela Quatro envelopamentos foram vazados Dois da raridade rara Um chamado Friangles E outro Shooting Gallery E os outros dois envelopamentos São da raridade incomum, né? Da cor verde Um chamado Crafted Cardboard E outro Chocolate E hoje aconteceu algo Que não aconteceu há um bom tempo Já nas atualizações Algumas Azadeltas foram vazadas Exatamente Fazia um bom tempo já, né? Que Azadeltas não eram vazadas E hoje duas Azadeltas foram encontradas Dentro dos arquivos As duas são da raridade rara Uma chamada Pop Dropper Que é essa Azadelta toda bonitona E a outra chamada Custom Flyer E essa aí, menos como dá pra ver na tela Tem cinco estilos diferenciados Com certeza Uma Azadelta muito bacana E pra quem gosta de música no lobby Hoje duas músicas foram vazadas Uma chamada Freestyling Remix Que no caso, né? O remix de uma dança que já tem no jogo E a outra música chamada Subterfuge Como dá pra ver aí na tela E olhem só, manos Também foi encontrado Um cartão de banana Olhem só Eu não sei pra que vai servir isso aí Mas de acordo com os leakers Vai ser também uma forma de item, né? Que você vai selecionar no inventário Eu não sei o que vai ser Mas é um crachá de banana Um item diferenciado Encontrado hoje nos arquivos E claro, né? Também foi vazado danças e gestos Só que hoje Apenas uma dança foi encontrada Que no caso É essa dança rara Chamada Hobbit Acho que é assim que se fala Então, manos Esses foram todos os itens Encontrados hoje Aí na atualização, né? 12.30 Então se você gostou de algum deles Já prepare esses e-bugs Eles vão ser lançados na loja Aí nas próximas semanas, ok? E hoje, além de todos Esses vazamentos 4 skins já receberam O Deadpool sem máscara A skin, né? Possivelmente, como eu já comentei no canal Vai ser lançado nessa sexta-feira Então se você curte o Deadpool Sem máscara Vai ter essa versão dentro Do Fortnite também E já que eu falei agora, né? Sobre o Deadpool Muitas coisas relacionadas a ele Foram encontradas nessa atualização 12.30 Primeiramente, falando da própria arma Do Deadpool Tipo assim, eu já tinha comentado No canal que possivelmente Ia ser lançada a versão Do Deadpool Das pistolas duplas E de fato Isso vai acontecer, né? Como dá pra ver Hoje essa arma foi encontrada Nos arquivos E ela tá muito bonita Ali em cima tá escrito Bang Tem o design, né? Todo feito pro Deadpool, né? Sinceramente Um trabalho muito bem feito Aí pela Epic Games E uma coisa super interessante É que atrás da arma Dá pra ver que tem a cor De uma raridade mítica Então essa arma Pelo jeito Vai ser da raridade mítica Uma arma muito poderosa Então pelo jeito Vai ser encontrada Apenas uma dessas pistolas Por partida Assim como qualquer outra arma mítica Que tem atualmente Aí no mapa do jogo E os leakers Tão comentando Que essa arma Você vai encontrar Matando o próprio Deadpool Que ele vai ser Um chefão Dentro do mapa do jogo Assim como os agentes Desse passe de batalha O Midas O Miausculo A Sky Tenitina e o Brutus Que você pode encontrar No mapa, tá ligado? Então, mano Vai ser muito bacana Se você encontrar o Deadpool Dentro do mapa E você poder matar ele Pra conseguir essa pistola dupla Vai ser um negócio Muito insano Aí você deve estar se perguntando Isso quer dizer Que vai ser adicionado no mapa Um novo local Que é o local do Deadpool Na verdade, não De acordo com os leakers O Deadpool Vai ser encontrado Lá no Yacht Tipo assim O Yacht, né Atualmente pertence ao Miausculo Então eu não sei O que vai acontecer Com o Miausculo Tadinho Se ele vai ser abandonado De lá De qualquer forma Os leakers comentaram Com o Deadpool Vai ser encontrado no Yacht Tanto é que hoje Foi encontrado nos arquivos Esse novo desafio Que é justamente Para você visitar O Yacht do Deadpool Por isso É praticamente confirmado Que não vai ter Um novo local do mapa Exclusivo do Deadpool Vai ter algumas Pequenas mudanças Apenas lá no Yacht E uma coisa bem interessante É que quando esse desafio For liberado E você completar Você consegue O remix Da dança freestyle A musiquinha De graça na conta Que eu mostrei No começo do vídeo Ou seja Mais um item gratuito Que você vai poder Conseguir em breve É claro Quando esse desafio For liberado Aí dentro do jogo E olhem só Ainda falando Sobre o Deadpool Eu quero falar Sobre o novo Ônibus de batalha Eu comentei no canal Diversas vezes A teoria De que essa carta Que o Deadpool Escreveu para Epic Games Onde ele desenhou O ônibus de batalha Ia ser lançado De fato no jogo E isso vai acontecer mesmo Porque hoje Essa nova textura Do ônibus de batalha Foi encontrada Dentro dos arquivos Então se você gosta O Deadpool Vai ter uma temática Do ônibus dele Sendo lançado aí no game E outra coisa interessante É que pelo jeito Vai ter o estilo dele também Para os drops aéreos Tipo assim Tem um drop aéreo né Quando tem o tema De Halloween De Pásco E vai ter o tema Do Deadpool também Como dá pra ver na tela Essa imagem Não tá numa qualidade Muito boa Eu sei Mas no momento É tudo que temos Tá ligado Então vai ser uma parada Bem bacana também Colocada no jogo Em relação ao Deadpool E pra finalizar Esse vídeo aqui Manos Eu quero falar De uma mudança No mapa Que teve hoje Tipo assim Essa mudança Não é tão notável Assim na verdade Acho bem difícil Você perceber Mas ela pode ser Muito importante Para o futuro Aqui da história Dessa temporada Hoje foi colocado Lá ao redor Da agência Cinco objetos Bem estranhos Como dá pra ver agora Nesse vídeo Publicado pelo Licker ForteTory Olhem só E aí Tchau, tchau. Como deu pra ver, são objetos muito estranhos, eu sinceramente não sei o que são, mas alguma coisa vai acontecer com eles, ou eles vão fazer alguma coisa ali, tá ligado? Porque todos eles estão ao redor da agência, e todo mundo sabe que a agência é o principal novo local dessa temporada, já que fica no centro do mapa, é o local do Midas, é onde todos os agentes se encontram, então eu acho que sim, alguma coisa vai acontecer nessa área do mapa por conta desses objetos estranhos a colocados hoje aí no mapa, então deixa embaixo nos comentários a sua teoria sobre esse assunto aqui também. Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários qual item vazado hoje você mais gostou, qual skin você acha que vale a pena poupar os herbugs esperando ser lançada na loja, eu sinceramente gostei muito da skin da patinha, né, eu acho que vou comprar na conta, eu achei uma skin muito, muito da hora. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades, vazamentos, pra eles ficarem ligados, né, de todos os itens vazados na atualização massiva de hoje, e aquele seu amigo, né, que tá muito ansioso pro lançamento do Deadpool no Fortnite, pra ele ficar ligado que hoje muitas coisas relacionadas a ele foram encontradas nos arquivos, o novo estilo dele sem máscara, o ônibus de batalha, nova arma, enfim, tudo de bom, né, vai ser lançado pelo jeito nessa semana em relação ao Deadpool dentro do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!